Pra você que tá chegando agora, de novo no canal, eu vivo em África. Só falar isso no início do vídeo, porque tem muita gente que chega agora no canal e pergunta Mano, teu sotaque é diferente? Uau, gostei do teu sotaque? Como é que você aprende a falar português? Mas eu fico... Tá bom? Hoje eu resolvi trazer um vídeo, acho que muitos de vocês estarão de saber, porque é um vídeo mais a explicar algumas coisas que eu acho que é do vosso interesse, então vou preparar aqui o roteiro e vou falar hoje com vocês acerca desse tema que vocês estão vendo no título. MENCIA, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo daqui ao vosso boi, Batista Miranda. Neste vídeo que eu resolvi trazer um tema que é do teu interesse, você que pensa em vir aqui a Angola, então este vídeo é pra você. Já agora se você for novo aqui no canal, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, porque este ano estamos com a meta de chegar a 100 mil inscritos, então conto com você. Me siga nas redes sociais, principalmente no Instagram, então é isso aí. Bora pro vídeo. Eu tirei simplesmente quatro coisas que eu acho que você deve saber antes de vir aqui pra Angola. A primeira coisa que eu falei, não, eu tenho que colocar isso nessa lista que é a temperatura. Pra você que não sabe, Angola é um país muito, mas muito quente. Até parece que o inferno tá aqui próximo de Angola, mas enfim. Angola é um país muito quente pra você que não sabe. Até porque Angola tá localizado em África, e África já é considerado um continente bastante quente. Você se vê aqui em Angola, prepara os protetores solares, porque Angola é muito quente. Outra coisa que eu resolvi colocar aqui na minha lista são os transportes. Pra você que pensa em vir aqui em Angola, é claro que você vai querer se locomover pra outros locais, né? Você vai querer se deslocar pra outros locais. Transportes eu coloquei aqui na lista pra você... Pra ser mais fácil de você se locomover. E uma dica, fica já uma dica, pra você que é turista, fica mais difícil você dirigir. Como é que é? E aqui em Angola existem dois tipos de transporte, que é o transporte público e privado, como em todos os outros países, né? O transporte público aqui é bastante... Epa, tem bastante aderência, por ser público mesmo. Naquele transporte público que você não vai pagar, é claro, você paga mais. É pagar um valor assim, mínimo. O transporte público que você mais vai encontrar, que é o táxi azul e branco, que é o que vocês estão a ver aqui na foto. Tendo o transporte público e outro transporte público que tem mais aderência aqui, na minha província, que é Benguela, é a Rosalina Express. Rosalina Express é um transporte privado que as pessoas muito querem andar com ele, porque tem mais segurança e essas cenas todas. E é claro, traga táxi privados, tem táxi privados onde você vai gastar muito mais, muito dinheiro, tipo, em relação à distância da minha casa até a minha escola. No táxi público eu só pago 200, 400 Kwanzaas, ida e volta, 200, 200 cada, né? Se for táxi privado, você vai pagar 1.500 Kwanzaas, só ir. Transporte público, nós que somos pobres, gostamos muito por ser barato, mas não esquecemos que transporte público é um transporte muito cheio, tipo, enche mesmo pra caramba. Se calhar vou mostrar vídeos ou fotos, vou mostrar fotos pra vocês verem o quanto transporte público aqui em Angola é uma lástima, tipo, fica bué cheio. É um conselho que eu dou pra você, né? Se você é estrangeiro, você pensa em vir aqui, eu acho que é aconselhável você não usar muito transporte público e usar mais transporte privado, porque transporte privado vai te levar a qualquer sítio onde você quiser ir e o público não, público não. O público tem as suas próprias baragens e o privado não. Então, um conselho que eu dou pra você, transporte privado e não público. Se bem que transporte privado vai gastar mais dinheiro. Terceira coisa que eu acho que você deve saber, não fique chocado com a realidade do povo aqui. Eu sei que se você chegar aqui, você vai se deparar na rua com pessoas andarem com bebês nas costas, com muita gente a pedir dinheiro na rua, enfim, muita gente a vender também na rua. Olha, me siga no Instagram porque eu tô mostrando o conteúdo do povo angolano lá, então me siga no Instagram, que é isso que tá passando agora. Eu posto sempre fotos de como é que as pessoas aqui vivem, então me siga lá, eu aconselho você a me seguir. Eu tô aqui com a câmera e comecei a tirar fotos pras pessoas aqui e vou postar as fotos que eu tirei aqui. Alinhar todas mesmo, fotos alinhar todas na rua, então vou tirar fotos e vou mostrar pra vocês aqui as fotos que eu tirei. E é isso aí, espero que vocês gostem. Outra coisa que realmente eu até agora não entendo. Quarta coisa, os supermercados aqui não são 24 horas. Em Luanda tem mercado 24 horas? Candano. Candano é 24 horas? Jojo nunca foi? É tu a falar com o Iu, você não. Mercado 24 horas. Eu nunca vi mercado 24 horas aqui, principalmente aqui na província de Benguela, mas ele que tá aí, que apareceu agora, ele me disse que lá em Luanda, ele como é de Luanda, disse que lá em Luanda tem um mercado chamado Candano que é 24 horas por dia. É algo que eu realmente também gostaria de ter aqui na minha província, porque não tem. Você pensa em comer alguma coisa de noite e não pode ir ao supermercado porque tá fechado, então é algo que eu acho que vocês devem saber também. É tipo assim, shopping é mais ou menos, você pensa só, né? Você pensa, tá com fome, zero horas. Agora você, pô, eu tenho que sair um pouco, então vou ir comprar. Mas você depois vai lembrar que aqui não tem shopping 24 horas, se bem que ele disse que tem um candano, que é assim que se chama, que tem 24 horas, mas aqui realmente nós não temos. Aqui em Benguela, principalmente, eu não conheço um shopping que é 24 horas, eu não conheço. Se eu tô a falar errado, se eu falei alguma coisa de errado aqui no vídeo, por favor, você que é angolano, deixa aqui nos comentários o que eu falei de errado. Então é mais ou menos isso aí, o vídeo bem curto e básico, só pra passar essa mensagem aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixem um bom like aqui que vai ajudar muito mais muito o canal. Subscreva aqui no canal, caso você seja novo, deixa aqui ideia de vídeos que você gostaria de ver aqui no canal. Eu sei que esse vídeo é muito, mas muito curto, mas é um vídeo básico, só pra alegrar a vossa noite, só pra alegrar o vosso dia, então é mais ou menos isso. Inscreva aqui no canal, ative as notificações, deixe seu like, me siga nas redes sociais, principalmente no Instagram. Um abraço pro Brasil, quero um abraço pra Portugal, quero um abraço pra Angola, Moçambique, Santo Amé, Príncipe, Estados Unidos, ou de todos os outros países que me assistem. Até amanhã e falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!